Descoberto de Castle. Vamos ajudar Preston. Pique. Ai, desculpa Preston. Desculpa. Pique. Esse negócio é um pouco difícil com pessoas por perto. Eu matei alguém? Ai, eu matei alguém. Eu vou voltar. Bom que eu salvei antes. Nada de usar escopeta explosiva aqui. Oi, oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso. E no vídeo de hoje, episódio 54 de Fallout 4, aqui no canal. Dessa vez, vamos ter aqui a leitura dos comentários do episódio passado, 53. O primeiro comentário foi deixado pelo RBN. Oi, oi, Isa. Oi, oi, RBN. E ele deu um super voto de confiança aqui pra mim. Isa, por mim, seus vídeos são perfeitos. Estão perfeitos. Só tenho a agradecer pelo excelente conteúdo. Muito obrigada, meu querido. E o Eduardo Miranda disse aqui. Tá lembrando de ir mostrando os processos das artes no canal? Estou sim. Na... acho que sexta-feira passada, eu coloquei uma foto lá na aba comunidade de como está ficando e se você já identificou qual que é o desenho. Mas aos poucos também eu vou colocar alguns shorts, ok? Lembrando também que eu coloco lá no Instagram, que é arrobaisa.piso. O Bruno Meiji disse aqui pra mim que a .4570 é uma munição da DLC Far Harbor. Deixa essa DLC pro fim, porque ela é gigante. Ok, muito obrigada. E o Raul deixou aqui esses comentários no início e a resposta da Isa. Vocês querem me fazer chorar? Minha dica pra você, Isa, é que continue assim, humilde, carinhosa, divertida e sempre buscando melhorar seu conteúdo. Cara, vocês são muito fofos. Muito obrigada por todo o apoio, sim. E o Raul disse aqui pra mim, ó, só uma observação. Você não compra decorações. Você mesmo tem que decorar como se fosse o assentamento. Vamos tentar fazer isso aqui. Lembrando que ainda tem os outros aí, mas realmente vai precisar de bastante tempo. Então, boa parte dessa parte de decorar os assentamentos e etc, eu vou fazer em off, mas eu vou mostrar pra vocês depois. E o Ed disse aqui, esse bicho, como estou mostrando pra vocês, parece o artrópode do Ben 10. Cara, parece muito. E galera, caso você não tenha visto, você também pode tornar-se um membro aqui do canal. Estamos com um canal exclusivo lá no Discord e gameplay uma vez por semana exclusiva para membros de fobia e uma arte por mês. E vamos ao vídeo de hoje? No vídeo passado, nós estamos aqui com o Deacon na nossa home plate, nossa nova casinha em Diamond City. Quanto à parte da ferrovia, parece que as coisas importantes acabaram ou estão próximas disso, mas não temos nenhuma missão aqui importante, entre aspas, da ferrovia mais. O Raul, ele tinha falado pra mim voltar aqui, falar com o Preston, recuperando ainda a pendência pra gente ir até o castelo. Acho que é uma boa ideia, então. Eu não sei se eu consigo teletransportar, então eu vou voltar pra Diamond City. Antes de voltar até os minutos, eu vou ver se eu consigo comprar munição pra mim. Ué, essa moça não quer que eu chegue perto, mas você não é uma vendedora? Ah, ela não gosta de sintéticos. Você é humano? Eu sou um ser humano. Nossa, moça, você é muito rude. Você vende o quê, moça? Qualquer coisa? Todos os dias, todas as horas. Bom, ela confia em uma máquina, mas ela sabe que é uma máquina. Essa moça é um pouco estranha. Vou ver se ela vende alguma coisa interessante. Bom, ela tem cartucho de escopeta. Eu quero. Tem dinheiro para isso. Ó, ela tem quatro mísseis. Peitoral de irmante com mais um de agilidade e percepção? Hum, interessante. Mas acho que não. Eu tô usando mais a Power Armor agora e eu gostei. Fora isso, acho que ela não tem mais nada que seja muito interessante. Então, é isso. Tchau, moça. Esse moço aqui, ele já é mais interessante. Ele já é mais aberto a negociações. Ah, é ele que tem o Big Boy. Nossa, mas ainda é caro pra dedéu esse negócio. 11 mil conto. Aí você me quebra, meu amigo. Ele também tem aqui cartucho de escopeta. Vou comprar. Ele também tem essa arma que é diferente e chamada Old Faithful. Causou o dobro de danos se a Alva estiver com o máximo de saúde. Muito legal. E é uma arma de célula plasma, né? Acho que é isso que fala. Interessante. Mas não tem dinheiro. Pô, o Belão está voltando a ser pobre? Então deixa quieto, moço. Bom, então vamos falar agora com Preston. Para isso, vamos para Sanctuary. Preston! Fala comigo. Eu acho, meu querido. Vou perguntar novamente o que aconteceu. Ok. Um monstro do mar destruiu o forte. Teremos problemas. Vamos lá, moço. Vamos. Contra os Minutemen perto do castelo. Ok. O que é isso, moço? Antes de fazer isso, vamos dar uma olhada aqui se estou muito pesado. Deixar umas coisinhas. Vamos ver aqui a nossa armadura. Se tem alguma coisa para consertar. Ah, ele pegou a outra armadura. Não quero essa armadura, não. E outra coisa, galera, agora que estamos voltando aqui para as quests dos Minutemen, eu acho que é uma boa a gente deixar novamente o Deacon lá na ferrovia ou em outro local e pegar, por exemplo, o Preston como Companion, já que não fizemos isso até agora. Bom, parece que não tem nada para consertar. Talvez tenha alguma coisa que eu possa modificar. Olha, placas de titânio aumentam a saúde da armadura. Achei muito bom. E aqui podemos colocar servomotores de auxílio ao movimento que aumenta a força. Achei muito bom. Já é o modelo D, que parece que é um modelo melhorzinho. Vamos mudar aqui a pintura, porque afinal de contas aí desce com a coisa aqui do Paladino. Vou colocar essa verde. Ah, já não posso mais, preciso de alumínio. Poxa, só vai ficar uma parte verde. Então é isso que deu para fazer por enquanto. Oh, o carinha preso ali no loop de esteira infinito. Vamos ligar a luz, amigo, você está preso aqui, é? Aí não é esteira, te disse que não é. Agora que eu vi que tem outra armadura potente aqui. Não tem, algumas coisas interessantes. Só que ela é bem piorzinha, mesmo essas aqui que tem a estrelinha, né, elas são bem piores do que a que eu tenho. Deacon, meu querido, precisamos conversar. Vou ver se já tem alguma coisa com ele. Fódigo de revogação. Você o leu? Não, eu não li. Apesar que eu estou com a impressão de que ele está mentindo para mim. Eu vou falar que eu li. Vou salvar primeiro. Vou falar que eu li. Eu leu tudo bem. Não me diga o que ele disse. Você sabe, é provavelmente só se não falar nada agora. É, não acho que ele está mentindo para mim, mas tudo bem. Eu vou pegar com ele as minhas coisas. Vou deixar a minigun comigo. Eu até que tenho muita munição disso aqui. E eu vou ficar com essas armas aqui comigo. Muito bem. Encontro os minutos perto do castelo. Vamos ver aonde fica esse castelo. Fica, na verdade, bem aqui embaixo do mapa, perto da fábrica da General Atomics. Vamos para lá, então. Cheguei. Ah, esqueci de falar com o Preston, mas ele provavelmente vai estar aqui. E eu esqueci de falar para o Deacon voltar. Ah, eu acho que eu tenho que, na verdade, trocar por outra pessoa. Então, depois que a gente fala com o Preston, vai dar certo. Ó, um corvo. Isso é um corvo? Parece um corvo. Não estamos em Resident Evil 4. Bom, vamos ter que dar a volta. Estamos de Power Armor, então não vai ser uma boa ideia desse aqui. Tem o Comandante da Irmandade Lendário onde precisamos ir. Isso talvez seja um problema. Tem o Mireluk ali. Fora do pique, 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 pique. Para. Aê, tem outro? Não Descoberto cervejaria Winnet, acho que é assim que fala Mireluquinhos, não estão mais entre nós Recarrega e vamos Ó, tem mais um Mireluque ali Só que estou oculta Vamos com o especial do Tom, cadê ele? Somente a casca que eu consigo Vai tirar nada É, a coisa foi feia Vamos deixar ele realmente aparecer Mireluque Tudo bem Vamos lá, torço Torço, 44 pomelão Nossa, você errou os dois pomelão Toma aqui Fuzil de assalto em você Aê, parece que ele fica mais lento Por algum motivo Aê, mais carninhas E aqui tem lata de gás Vamos voltar pro pique-pique Hum, tem super mutante por aqui Estou percebendo Tem tampinhas pra mim e cartucho de 10 E aqui que é aquela Winnet Man Berry Acho que é assim que fala Ui, super mutante lendário Tudo bem com você? Vamos com a especial do Tom Cabeça Aê, dobro de dano furtivo Vamos lá, mais uma, amigo Vamos trocar de arma Minigar Minigar Legal isso aqui Mas eu não sei se eu me acostumo bem com a arma automática Mas é pra testar mesmo Que eu acho que eu nunca fiquei usando ela Sem ser naquele primeiro episódio Errei Negócio Vamos lá Ah, é difícil de acertar Combates eu pego O inimigo sofreu mutação Um É, a precisão dela é bem vizinha, né É difícil Parece que não tá tirando quase nada de vida Talvez se eu chegar mais perto E ele recarrega Vai lá, pão melão Vai na minigar É, realmente parece Ou eu não tô acertando Ou ela não tá tirando nada de vida Vamos com o nosso fuzil de precisão Vamos lá No Bats Nossa, pão melão Ou esse cara é muito forte É de duas, uma Toma, pique, pique, pique Aqui, ó Tá indo Tá indo Minha vida também tá indo Um foi Agora você. Tem mais ninguém? Não. É, eu não sou muito fã da minigun mesmo, não. Mas vamos manter ela aqui pra ver se eu aprendo um pouquinho mais sobre ela. Bom, aqui descoberto o restaurante Guaynet. Muito bem. Tem alguém? Não? Não? Parece que temos um inimigo aqui pra trás. Mas aqui temos uma perna esquerda empalhada da matilha. Castigante. Reflete 10% de dano corpo a corpo de volta ao agressor. Que engraçado isso aqui. Temos tampinha, cartucho de 38 e é isso. Esse fuzil eu não vou pegar. E aqui cartucho de 38, carne de escorpião e só. Aqui pra mim cartucho de escampeta. Que barulho esquisito é esse? Qual mutante? É você que fez esse barulho? Pique? 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 Isso aí. Esse pique-pique é forte? Bom, aqui temos mais munição pro boss de sangue inseto também. Acho que era aquele que era o nosso inimigo que estava escondido. Aqui podemos ir pro restaurante, só que aí é avançado e eu não quero fazer isso agora. Precisamos chegar ao castelo. Vou dar a volta. Tem uma lata de gás aqui. Licença. Mais carninhas com tampinhas. E aqui mais sangue inseto. E não dá pra passar por aqui. Ó, o Deacon gosta da cerveja daqui, parece. Dá pra abrir por aqui. Tem um sintético. Ai, ele é lendário. Vamos com a minha arminha do Tom. Estamos ocultos. Aqui ó, esse que é o lendário. Vamos assim ó, no crítico. Com o especial do Tom, estando furtivo. Eu tava... Não, eu não tava furtivo. Ok, vamos ver. Acho que aqui teremos que ir com outra coisa. Salvei. E escopeta. Escopeta. Mais uma. Vai lá pro melão. Ó, ele sofreu mutação, mas não vai durar muito tempo. Toma, chimpec. Pegamos aqui o braço esquerdo de couro assassino, que reduz o dano recebido de humanos em 15%. Eu acho que eu tenho um igual, na verdade. Célula de fusão, componentes de sintético. Muito bem, o resto não pegarei. Aqui também nada de muito interessante. Essa dispersão do fuzil, parece que eu já tenho também. E aqui tampinha e célula. Ó, tem um pessoal que não está mais entre nós. Com tampinhas, cartucho de 38, esquilo no espeto, roupa de explorador. Tampinhas pra mim, cartucho de 38, milho e só. Aqui temos uma caixinha com o Radixis, a prancheta não pegarei. Carninha de cervo radioativo, carne de barata, que delícia. E é isso aí. Ó, tá vendo mais Miraluke já. Vamos com a nossa arminha do Tom. Infelizmente vai ser só na casca mesmo, mas aí já faz com que ele apareça, não? Ah, porque pão melão não acertou, né, pão melão? Toma. Agora sim. Mais um pouco. Mais um pouco. É. Vamos lá. Vai, mesmo que seja no pique, pique, pique. Isso! Adoro esse entregador. Muito bom, Deacon. Ó, já tô vendo mais Miraluke ali, só que aquele lá já está levantadinho. Vamos colocar aqui a nossa arma. Oculto. Vates. E vamos aqui na cabeça. Não erra, pão melão. Isso! Aê, pão melão! Martelo? Hum, Miralukinhos. Para, 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 para. Para. Vocês não vão me... Ah, tá Miralukinho chato. Uh, aqui tem Steam Pack, Radaway e uma água purificada. Hum, Miraluke? Miraluke? O que que é isso? Ah, meu Deus do céu, que susto. Dois Miralukes. Ai, só que o Deacon tá ali. Toma. Deixa eu colocar outra arma. Vou colocar o fuzil de assalto. Nossa, tem mais, na verdade. Ui! Ixi, meu Deus, a coisa tá feia aqui. Ih, eles não vieram atrás de mim. Toma! Isso aí. Cadê o outro? Levanta aí, homem. Cadê o outro? Toma, toma. Ué, gente, o outro que era o lendário sumiu. Mais Miralukinhos. Toma, toma. Toma, toma. Onde ele foi parar? Que que é isso? Meu Deus. Ai, Miraluke caçador. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de... Olha só. Vamos lá. Ah, até que não foi. Aqui também não era o lendário, mas tem carninhas pra mim. Esse aqui, tampinha de garrafa, mais carninhas. Tem aqui outro saqueador com tampinha de garrafa, cartucho 38, uma agulhinha. E aquele lá realmente sumiu. É que ele veio pra cá? Ó, tô vendo um dentro da água. Agora, pra que que ele foi aí? Faço a mínima ideia. É, o pomelão não acertou, mas quem sabe chame a atenção dele. Ele é resplandecente, por isso que ele está brilhando dessa forma. Vem, Miraluke. Vem? Ele parece que tá invisível. Ah, agora ele saiu da água. Vamos lá, torço. Isso, parar. Ó, até que foi fácil. Conseguimos uma escopeta de combate firme, mais 50 de resistência a dano ao mirar. Muito bom. Carne pra mim. Keep going, keep going, keep moving. Vamos ver por onde que eu vou. Bom, vamos aqui, né? Hum, tô vendo um Death Clown que brilha. Parece que são dois. Ou é um gigante, né? Vamos colocar aqui o do Tom, ficar ocultos. Tô com o crítico já, então vamos acertar aqui na barriguinha dele com o crítico. Tirou quase nada de vida. Socorro. Ok, ele está vindo aqui. Vai na frente. Vai na frente. Vai lá, Deacon. Só na força do ódio. Ai, desculpa, meu amigo. Vamos lá. Vai ter que ser na escopeta. Depois eu te curo. Vai, depois a gente vê. Vamos lá. Barriga 73. Pamelão, acerte a barriga deste Death Clown. Com a sua escopeta de explosão de combate. Mais um pouco, mais um pouco e mais um pouco conseguimos. Temos aqui a mão e a carne do Death Clown só. Ele não era lendário. Ele só brilhava. Sinal de frequência de emergência encontrado? Será que é do pessoal do castelo? Vamos ouvir. Hum, está falando alguma coisa, mas não dá para ouvir direito. Também não mostra aqui o que está sendo falado. É só uma rádio pedindo ajuda mesmo. Nossa, não dá para ouvir nada que está sendo falado. Falando, acho que sobre um refúgio que é destinado aos militares e famílias. Alguma coisa assim do tipo. Bom, vamos seguindo ouvindo ele. Às vezes fica mais forte o sinal, né? Bom, aqui tem uma pessoa. Um Parker Quinn. Bom, eu vou dar um oi aqui para essa pessoa. Oi, e aí? Tudo bem? Oi. Oi. Desculpe, meu senhor. Parker Quinn, eu só queria dizer que é uma boa coisa que você veio ao meu carro. Ok, por quê? Sim, por que isso? Porque eu tenho algo que você precisa. Sério, eu posso te dizer. Você sabe como eu sei? Só porque você está aqui. Se um cara estiver vivo no Conor, eu não tenho que ir caminhar pelo Southie? Ele tem seus negócios em ordem. Eu também acho, moço. Mas o que você tem a ver com isso? Corte-me mais. Então, me diga o que eu preciso. Eu vou. É por isso que estamos fazendo esse discurso. Esse cara é um pouco estranho. E um pouco puxa-saco. Ó, vamos ver qual é a proposta dele. Estou pronto. Comida, munição, cerveja. Tampinhas, muitas tampinhas. O que é isso? O que é isso? 1612? Um monte de perigos que deram o mundo 200 anos atrás. E nós temos que lutar em torno de pavos 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 de pavos? É revolucionária. Ah, ele está me roubando. Ai, meu Deus. Ele acha que o pão melão é muito besta. Eu vou falar que isso é um golpe. Um charlatão? Quem sabe, sim. Ai, não. Não quero isso, não. Você está louco. Azar do seu. Ele me xingou. Pique, pique em você. Não vou fazer isso, porque parece que talvez ele seja importante. Às vezes, né, quem sabe. Uh, temos uma casinha aqui. É daqui que está vindo o rádio? Ué, sinal perdido. Não, não era daqui, não. Que coisa. Tem um despertador aqui pra mim. Agora voltou. Agora perdeu. Uh, cano de aspirador. Bom, tem uma mina ali. Só que não estamos conseguindo pegar ela. Não sei porquê. Vamos ver se com isso... Não, por que eu não consigo pegar essa mina? Ela está invisível? Pique. Ok, eu peguei. Bom, temos mais supermutantes pra lá. E creio que é pra lá que eu preciso ir. Mas eu talvez possa dar a volta. Pique, pique. Licença. Tudo bom? Sobe, sobe. Muitos ventiladores. E esse cartucho de 308 aqui pra mim. Ventilador, ventilador. Ó, a Irmandade tá aqui. Bom, vamos descer aqui, né? Eu acho que eu tenho que passar por aqui. Onde estamos? Wynette Restaurant. Uh, tem... Ah, o pessoal da Irmandade. Vocês não vão fazer nada comigo, né? Somos, por enquanto, amiguinhos. Mais cavaleiros da Irmandade. E o Preston está ali. Vamos abrir aqui. Olá, pessoal! Ah, nossa, é só vocês? Somos em cinco pessoas? Se contar com o Deacon, são seis, né? Impressionante, não é mesmo? Eu não achei, não. Ah, tá aí. Ele tá falando do castelo, ok. Por que precisamos desse local? A Rádio Tower é a parte mais importante. Mas com um pouco de trabalho, esse local pode ser um poço muito forte. Ok. Você sabe o que eu quero dizer? Pode ser um poço muito forte. Impressionante, não é mesmo? Por 600 anos de idade? É de forma muito boa. Isso, é verdade. Eles não fazem eles como eles usedam. Se nós levarmos esse lugar, as pessoas sabem que nós queríamos fazer negócio. Sim. O nosso objetivo principal é de acelerar o corte. É o que nós precisamos ver a maior oposição. A ponte, na parte, é a maior exposta. Mas se nós virmos ao sul, nós também podemos chegar à porta principal. O que estamos esperando? Ok, o que estamos esperando? Decida qual será o plano de ataque. Não, se nós vamos levar, nós podemos flancar eles de ambos lados. Ok? Vai ser uma moleza, tá? Temos que esconder. Podemos também deixar que eles venham até a gente. E aí, general, o que eu acho? Eu não sei, meu querido. Podemos atrair eles, podemos fazer um ataque de pinça, né? De encurralar ou sair atirando. Eu acho... Pode ser uma boa ideia esse ataque de pinça, hein? Vamos nos separar, então, e atacar por dois lados diferentes. Espere os minutemen se posicionarem. Ok, vamos lá. Ok, vamos tentar não chamar a atenção até lá. Uh, ximpec, água purificada. Ok, moça, abaixa, moça. Cadê o Deacon? Deacon, vem comigo. Agora a setinha está na cabeça de cada um deles. Eu tenho que esperar eles se posicionarem. Ok, vamos nos posicionar, então. Eu vou com você. Ó, o Deacon falando que... Ô, você trocou de roupa de novo? Ele estava falando que esse local estava cheio de minutemen. Agora vamos retomá-lo? Muito bem, agora faça a limpa no pátio. Pique, pique, pique. Vou colocar a minha especial aqui do Tom e vamos ver o que é possível ser feito. Estamos detectados já. Descoberto de Castle. Vamos entrar aqui. Licença, galera. Ah, Mireluques. Vamos na sua perninha. Perninha de Mireluque. Ok, vamos lá. Eu acho que aqui... Vamos ver. Ó, ganhamos um pouco de experiência porque já matou alguma coisa. Vamos ajudar o Preston. Pique. Ai, desculpa, Preston. Desculpa. Pique. Esse negócio é um pouco difícil com pessoas por perto. Eu matei alguém? Ai, eu matei alguém. Eu vou voltar. Bom, que eu salvei antes. Nada de usar escopeta explosiva aqui. Bom, já apareceu os Mireluques ali. Eu vou atacar pela casca? Não, está faltando. Ah, acabou minha munição. Vou usar esse fuzil de precisão. Let's do this. Isso aí, meu querido. Vamos aqui, ó. Na casca. Ai, muito difícil aqui. Tem que ser alguma coisa mais perto. Vamos aqui, ó. Ararararara. Isso aí. Mireluquinhos não vão aparecer. Não vão aparecer. Não vão aparecer. Já estou vendo você. Está muito perto. Pique, pique. Aqui. Isso aí. Já tem mais. Ah, estou vendo o Mireluquinho. Toma, Mireluquinho. E agora o Mireluquão. Tem outro aqui. Ai, tem muitos. Jesus amado. Eu queria tanto usar minha escopeta. Mas eu vou matar todo mundo se eu usar minha escopeta. Tem alguém me atacando aqui de perto. É o Mireluquinho. Tem mais um aqui do lado. Isso aí, pão melão. Cadê? Ah, esse aqui é outro pequenininho. Toma uma certa distância. Isso aí. Aqui também. Vamos ver o que mais está me atacando. Mireluquinhos. Mais chatos são esses pequenininhos. Menos um. Ok. Subi para o nível 42. Depois a gente cuida disso. Aqui eu vou usar a escopeta. porque não tem ninguém por perto. Toma. Isso aí. Ok. Minuto, men. Aqui. Está todo mundo vivo. Cadê a moça? Mais um aqui. Isso aí. Vamos já acabar com esse aqui. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. O que você está falando? Ai, já apareceu mais. Uh, tem mais um aqui. Muito bem. Destrua as ninhadas. É isso que eu estou tentando fazer. Ih, pão melão. Ai, eu acertei. Acho que o errado era o torso. Pique. Aqui, ó. Vou fazer um... Ah, não. Não vou gastar a escopeta aqui, né? Por favor. Tem mais aqui. Pique, pique. Mais Mira Look também. Aqui, ó. Pararararararara. Isso aí. Mais um. Uh, tem coisas legais aqui. Depois eu pego. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Carrega. Ah, um deles foi aí. Não? Não. Ah, mentira. Teve sim. Ih, errou, pão melão. Você errou, pão melão. Aí, ele errou. Agora não. Realmente, esse lugar é enorme. Vamos abrir essa porta. Tem aqui pique, pique. Muito bem. Mais um. Ô, Preston. Não, esse não é o Preston. Amigo do Preston. Você não vai ajudar, não? Primeiro look. Que susto. Não, não. Não vou acertar o carinha aqui, não. Ô, amigo. Isso. Fica aqui que fica mais fácil. Uh, tem mais. Esse daqui é a rainha. Ai, socorro. Não. Para. Ai, meu Jesus amado. Salva. Ai, não. Não. Eu não tinha salvado antes. Mas, pelo menos, já acabamos com os mireluques grandes. Não. Ih, dessa vez, morreu um. Não, fui eu. Pelo menos, eu acho. Esse aqui tá levemente machucado. Mas, eu acho que ele se recupera. Uma coisa é que subimos de nível e ainda não peguei aqui uma perca. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou pegar o terceiro aqui do louco por armas e ver se eu consigo melhorar também mais alguma coisa depois. Dessa vez, terminamos aqui com os mireluquinhos e eu salvei primeiro. Vamos ocultos, apesar que eu já estou detectada. Acho que o pessoal dos minutos mesmo, vamos atrás daquela rainha. Você tá aqui, não tá? Cadê você? Parece que eu posso ativar aqui um alto-falante, mas não tá aparecendo aquela grandona. Esse cara não sai do chão. E eu não consigo dar um steam pack pra ele. Tem uma lança-chamas aqui, interessante. Sobe, sobe, sobe. Ah, tem aqui, mireluquinhos. Toma, mireluquinhos. Hum, tem mais. Estou sendo atacada por um bebê. Uh, essa daqui é grandona. Pique. Pique, pique. Uh, acabou minha munição de entregador. Caramba. Toma. Foram tantos mireluquinhos. Mais carnes pra mim e relógio de ouro. Muito bem, mate. A Tokai é a rainha. Ok, agora sim ela apareceu. Só que ainda tô vendo aqui mais um. Então vamos acabar com eles primeiro, né? Cadê a rainha? Tá ali longe. Ah, que beleza. Nossa, dá nada de dano isso aqui. Vamos salvar primeiro. Ó, tem seis de combustível desse negócio. Acho que eu não peguei nada aqui nela. Vamos lá. Ah, não. Acabou já. Acabou minha munição. Ó, o de minigun. Ok. Gente, não tira nada de dano isso aqui. É, não tira nada de dano. E eu acho que ali eu não errei o alvo. Vamos lá. Vamos sentar com a nossa escopeta em um lugar que a gente não vai machucar nossos amiguinhos. Aqui, ó. Muito bem. Estamos fazendo um pequeno estrago. Vamos lá. Cinquenta e cinco aqui. Não. Don't. 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 Vamos usar um Psycho Jet? Água purificada. Um Shinpack. E um Psycho Jet. Vamos ver. Vamos lá. Ok. Ok. Deacon não gostou disso. Por que você não gostou disso? Ah, porque eu usei o Psycho. Acabou nossa munição da escopeta. Vamos aqui no fuzil de combate. Pelo menos de perto. Ok. Estamos mirando bem. Beleza. É um miraluquinho. Tem vários miraluquinhos. Depois a gente dá conta deles. Tamo quase. Vai. Tamo quase. Beleza. Beleza. Mais um pouquinho só. Psycho Jet passou. E eu não posso morrer agora. Ei. Conseguimos. Salvar. Muito bem. Agora você pode usar a oficina. Primeiro vamos tocar aqui esses miraluquinhos. Tem mais? Tem mais. Preciso com uma munição. Yeeey. Recuperamos o castelo. E aqui temos cartucho de cinco cinquenta e seis. Carne de tocaia de lodo rainha. O fuzil de assalto curto eu não quero. E essa perna esquerda também não. Ok. Beleza. Clear out any remaining miralurks or eggs you find. Tá bem. Agora precisamos ligar o transmissor de rádio. Aquele moço ainda não saiu do chão. Bom, ele vai ver o que mais que dá pra fazer aqui com esse lugar. E temos uma revistinha. Armas e projéteis. Armas balísticas causam permanentemente mais cinco por cento de dano crítico. Plasma. The weapon of tomorrow. Podemos ativar então o transmissor. E aqui podemos mexer com a oficina aqui do castelo agora. Olha, temos muitas coisas pra fazer. Para isso precisamos ligar energia, parece. Não temos nada de energia então por enquanto. Vou ver se eu já consigo construir. Não, ainda não tem coisas aqui comigo suficientes. Só pra esse pequeno talvez. Vamos ver se isso já é suficiente. Deixar ele aqui. Ah, precisa de dez. Aí, meu querido, acho que eu não vou ter, hein? Compensa buscar, ó. Vou até desmontar esse daqui. Buscar mais sucata e fazer depois um maior. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.